Como é que a vossa luta está? Como é que está a sua luta? Diga! Como é que está a luta? Já estamos a continuar! 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 Como é que está a trabalhar no circo? Não! Farturas do cartacho! Ah! Farturas! Muito bem! Sim senhor! Muito bem! Ótimo! Ok! Estou a fazer aqui um apontamento também sou jornalista! E então menina! O que é que você acha deste dia? É bom! Está bom! Está bom! Está bom! Está contente! O que é deste dia? Meu amigo! Você vive de mim? Sim! É um sombrito! Qual é o saldo do dia? O quem? O saldo do dia! O saldo do dia? Sim! Um erro! Está contente! Agora ou não? Estou mais contente! Amanhã você estava um bocado! Estava um bocado! Estou mais atento! Nada! Trabalha no circo! Qual é o circo? É o mundial! Há muitos anos! Olha! É para o qual o cabelo é seu! Quem? O cabelo! Não! Não! É natural! É natural! O cabelo é natural! É natural! O senhor é mentira! Ah! Obrigado! Olha! É um senhor ou uma senhora? Eu moro aqui perto e eu vim para de manhã e você estava um bocado zangado! Estava a chegar de manhã! Estava aliado! Ali com a DGS! Hã? A DGS! Não me deixa trabalhar! E agora? Como é que as coisas? E agora eu vou trabalhar! Agora já tenho os custos já prontos para trabalhar! Já está mais contente! Mais feliz da vida! Ótimo! Aconteceu-nos a Nacana no Circo! É! Aconteceu-nos a Nacana no Circo! Desde que a minha mãe fez o primeiro equilíbrio com o Ei Pai! Ei Pai! Nunca terminou a Circo! E quando o Ei Pai caiu! O destreço caiu para cima da minha mãe! Pronto! Ficou logo! Ficou logo o equilíbrio! Uma vida inteira ao Circo! Não é? Ok! E vocês aí? Como é que estão a viver este dia? Estão trapezistas! Estão trapezistas! Estão trapezistas! A gente faz trapézio! Ah é! Nunca caiu do trapézio! Nunca! Nunca! Nem eu nem ele! Ah é bom! Eu sou o Caicador do Céu! Ótimo! Muito obrigado! Meus amigos! Eu trabalhei na Rádio Comercial há muitos anos! Sou jornalista! E acompanhei a vossa vida! Eu moro aqui perto! Como é que você está a viver este dia? Digam-me! Como é que você se chama? Também trabalha no Circo? Qual é o Circo? Qual? Cardinale! Ah é? Cardinale! Oi! Tem muita história! Eu entrevistei o patronal! Ainda não sei se ele é vivo! O golfe! Ainda é vivo! Ainda é vivo! Está? Está contente por este dia! Muito contente! As coisas de manhã estavam complicadas! Vocês são trapezistas! Quando nós criámos isto tudo! Hã? Sócios! Como é que começámos? Como é que começámos? Como é que começámos? Conta-lá como é que começámos? Como é que começámos? Eu também me emprego! Este faz de... Não o sol! O sol! O sol para apanhar! Este faz de homem! Uma noite! Após do dia! Fazeste de homem! É pronto! Um é de noite até de dia! Grande alegria meus amigos! Dias! Você parece um homem de 30 anos! Epa! Que alegria! 105! Parece um homem de 30 anos! Fala um bocadinho! A joga! Está muito sol! Está muito sol! Você é qual é o número que faz dos cavales? Ele é o malabarista! Malabarista! É o malabarista! Aqueles! Cavales e éguas! Cavales e éguas! vocês estão agora de manhã eu ouvi um barulho estava ali não, vocês estão agora o mural agora é o outro, não é? é o fim do dia é verdade vocês de manhã ele é o presidente ele é o presidente vá lá, vá lá vanda cá eu vou lá então como é que vocês estão a viver esta tarde brutal como é que está a viver este oeste? é o que é dele a esposa, muito bem a vida do circo é complicada já não faço circo há muito tempo porque eu caí do trapézio ai foi, meu Deus agora não, agora não sou só eu que trabalho as cobras trabalha com cobras? é proibido em Portugal por isso é que a gente trabalha lá fora agora temos apoio cobra, cobra que você trabalha a pôr da tiravera é? não pode dizer não pode dizer agora por vocês a jiboia, a jiboia a pitom é, é o causa do pé ok, meu caro amigo é uma vida arriscada, não é? é uma vida arriscada felicidade para vocês o que é que chama o que é que chama Nuno Nuno ou Nuno vocês de manhã estavam zangados vocês agora estão mais animados está a dormir mais que uma pinga ok meus amigos felicidades o que é que chama Nuno ou Nuno ou Nuno ou Nuno ou Nuno ou Nuno ou Nuno ou